O que é o Camarote da Quém? A recuperação vai vir só quando o meu companheiro Tiago estiver 100%. Eu acho que emocionalmente eu vou conseguir estar 100% recuperada. Fisicamente eu estou recuperada, já voltei a fazer o espetáculo. Mas o emocional é o dia após dia e com a breve, se Deus quiser a recuperação do Tiago, tudo vai ficar 100%. Foi muito assustador na hora. Eu, na verdade, não me lembro. Eu não posso nem te dizer porque eu não tenho a recordação do acidente. Então, felizmente, eu não tenho essa... As pessoas me contaram que aconteceu o acidente. Eu não tive... Não sei o que aconteceu, não sei se eu desmaiei em cima, se alguma coisa bateu na minha cabeça. Ou se... Não sei. Não sei. Eu sei que eu não tenho recordação. O importante é que agora você está inteira, pelo menos fisicamente. Agora, Dani, além de Xanadu, que continua em cartaz no Rio, né? Continua, continua em cartaz. Você está filmando um longa? Estou fazendo um longa maravilhoso do diretor do Roberto Santucci, com o roteiro do Paulo Cursino, com o meu outro companheiro, o Tiago continua sendo meu companheiro, o meu outro companheiro, Leandro Rassum. É uma comédia romântica, uma delícia. Estou me divertindo muito e muito feliz com esse trabalho também. Você está fazendo um papel de mãe, finalmente, né? É. Uma mãe de dois filhos. É um casal que ganha na loteria, quando eles são jovens ainda, e perdem tudo em alguns anos. Então, é uma comédia para a família. É uma comédia bem família mesmo, mas tem... Tem todo um pano de fundo, assim, de comédia, óbvio, porque o Leandro é um gênio, né? E... Enfim, tem muita surpresa boa. Qual é o nome do filme e quando deve ser lançado? Eles ainda estão na dúvida entre o nome, então procuro não falar muito. Vai ser lançado, está previsto para outubro. Então, esse ano ainda. Esse ano ainda. Vamos aguardar para ver. Com certeza. E vamos curtir agora o camarote, quem? Está maravilhoso, gente. De frente para a praia, eu que já não venho aqui há um tempão, uma maravilha. Já é. Obrigado. Jani. Obrigado você. Quem online?